Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para um breve vídeo comparativo de gadgets para o blog Target HD.net Eu vou mostrar de forma breve as semelhanças e algumas diferenças do LG G2 Comparado com seu irmão maior, o LG G Flex Nós testamos os dois smartphones para o blog Target HD Eu estou com os dois nesse momento terminando os testes, inclusive do G Flex para o blog E eu decidi fazer uma gravação de um vídeo rápido apenas para fazer um breve comparativo entre os dois modelos Primeiro e principal diferença é no formato dos dois O G Flex curvo, com tela curva, isso foi amplamente destacado E o G2 reto, modelo retilíneo, sem nenhum tipo de curva de design Sem falar no tamanho da tela dos dois smartphones A diferença aqui é considerável O LG G Flex com uma tela de 6 polegadas Uma grande tela Enquanto que o LG G2 tem uma tela de 5 polegadas Engraçado é que quando a gente testa o G2 pela primeira vez A gente acha a tela do G2 grande Mas aí quando a gente vê o G Flex de perto A gente tem essa impressão automaticamente mudada Só para vocês terem uma ideia Do tamanho, eu estou aqui com o LG G Pad 8.3 Ele é quase um tablet É realmente muito grande Só para pôr em perspectiva os três aparelhos Se eu consigo colocar todos Num mesmo campo de visão Todos numa perspectiva Vocês podem ter aqui uma breve ideia Do tamanho dos dispositivos Deixa eu só ajustar aqui a luz Para não causar reflexo Pronto Outras diferenças físicas Não são tão notáveis assim Porque eles contam com Mais ou menos o mesmo esquema de distribuição De botões Aqui na parte inferior Nós temos uma diferença Enquanto que o G2 possui Os alto-falantes ao lado Do conector para o fone de ouvido O G Flex deixa esse alto-falante Aqui na parte Inferior Na parte inferior traseira Na parte superior não temos nada Nas laterais temos os slots Para os chips micro SIM Ou para os micro SIM cards Pela diferença de tamanho Eles estão posicionados Com uma certa diferença Há uma maior distância Aqui no G Flex Enquanto que o G2 Ele é Mais próximo Da borda superior Enfim Conceitualmente Esses modelos São muito parecidos Deixa eu deixar na ordem G2 e G Flex Esses modelos São muito parecidos Mas visualmente A maior diferença Está justamente No tamanho da tela E na coloração Dessa tela também As duas telas São muito boas Muito boas mesmo Chama atenção a qualidade Dessas telas Só que Há uma diferença De coloração Essa diferença fica visível Quando acessamos Um Um conteúdo Em tom branco Vou acessar o mesmo Target HD.net O brilho Dos dois dispositivos Está em 100% Eu vou inclusive Tirar do automático Mas o brilho Está em 100% Para os dois E vocês vão poder Conferir Que Existe uma diferença De coloração Pela própria Pelo próprio tipo De tela No vídeo Do Moto G Em comparativo Do Moto G Com o Moto X Algumas pessoas Teimaram Que a película Fosca Tinha alguma Diferença E não tem Esses dois modelos Estão sem película E por se tratarem De materiais Diferentes De tela A qualidade Claramente A qualidade do branco De uma tela Para outra Tem uma Considerável Diferença Aqui o branco É mais branco E aqui No G Flex A impressão É de um branco Levemente encardido Levemente Em compensação Você tem Uma tela De 6 polegadas Que é excelente Para visualização De vídeos No caso Do G Flex É meio que Uma escolha de Sofia No G Flex Você escolhe Uma tela De 6 polegadas Em HD E no G2 Você escolhe Uma tela De 5 polegadas Em Full HD Aí você precisa Ver qual é A melhor relação Custo benefício Para você Se vale a pena Você ter uma tela Um pouco menor Mas com melhor resolução E uma qualidade De imagem melhor Ou se vale a pena Você ter uma tela Maior Com menor resolução E com uma qualidade De imagem Um pouco Um pouco abaixo Do real Da vista No funcionamento Os dois modelos Funcionam de forma Idêntica Aqui eu estou usando A mesma interface Da LG Não estou usando ROMs customizadas Percebam que As transições Do sistema São muito semelhantes Acho que até o desempenho Do G Flex Está um pouco Mais assentado Mais ajustado O que Agrada muito Vamos utilizar O Subway Surf Para testes 3 2 1 Foi A diferença é mínima O LG G Flex Parece ser um pouquinho Mais ágil O mesmo Aproximar Para vocês Um pouco mais A qualidade gráfica Sair dos dois jogos Mas de um modo geral O desempenho É muito similar Para os dois modelos Acho que talvez Um pouco mais assentado Para o G Flex Me agrada mais O G Flex Nesse aspecto Ele está um pouco Mais fluido Do que O LG G2 Na parte De câmera As duas câmeras São muito parecidas Com vantagem Para o G2 Que possui uma câmera Com estabilizador Óptico De imagem Mas a performance O desempenho Dessas câmeras Também estão Muito interessantes Talvez um pouco melhor Para o G2 Se você quer uma câmera Mais ajustada Você vai para o G2 Pela qualidade final De imagem Os ajustes Deixa eu só aqui Mostrar As configurações São rigorosamente Os mesmos Os mesmos ajustes As mesmas configurações Para os dois modelos Assim como Os modos de cena Que também São os mesmos Para os dois modelos Nesse caso A experiência de uso Vai ser Rigorosamente a mesma Para quem Pretende Registrar fotos E vídeos Com o Smartphone Vamos ver Se eu acho Alguma coisa De vídeos Na galeria Se tem algum Vídeo em comum Aqui armazenado Nos dois modelos Apenas para Para poder mostrar Não Tem um vídeo Aqui Que é Espetacular Do G Flex Que eu quero mostrar Para vocês Vou até voltar Uma qualidade De imagem Que chama atenção É muito legal Ver vídeo Nesse smartphone No caso No G Flex Não que não seja Interessante No G2 Mas parece Que a diferença É Dá para notar Se bem que A qualidade Do tela Do G2 Também é Espetacular Enfim Em síntese As diferenças São Pequenas Mas Talvez Pontuais Para muitos Usuários Particularmente Me agrada mais Ficar com O G2 Um aparelho Que tem Um ótimo Agarre O G Flex Eu vejo Quase como Um tablet Mas Em linha Gerais Se for Para recomendar Um ou outro Os dois São modelos Top de linha Os dois São Baitas Smartphones Então O G2 É mais Para aquele Geek Que quer Ter um Top de linha Ajustado Que fique Bem confortável Nas mãos Que tem Um bom Agarre Um bom Agarre É assim Levando em Consideração A comparação Direta Com o G Flex Levando em Consideração O tamanho De tela Do G Flex O G Flex É para quem Quer ter Uma experiência Mais confortável Para visualizar Vídeos Fotos Streaming De vídeos Para quem Quer consumir Conteúdo Multimídia De forma Mais confortável Eu acho Que aí Também É mais Uma questão De gosto Do que dizer Qual Que é melhor Que o outro Os dois Em termos De hardware São praticamente Idênticos Porque os dois Contam com processadores Qualcomm Snapdragon 800 Os dois Contam com GPU Adreno 320 Os dois Contam com Com as mesmas Especificações Técnicas Para armazenamento Então Acho que É uma escolha Basicamente Uma escolha De Sofia Ter Que escolher Um ou outro Mas Aí vai também Pelo seu bolso Literalmente Não só o bolso Monetário Como também O bolso físico Deixa eu mostrar Um pouco mais Do físico dele Na lateral Diferenças De tamanho Mas são dois Excelentes Smartphones Dois ótimos Smartphones Dois acertos Da LG Para o mercado Top de linha Se você quiser Conferir O review Dos dois modelos Tanto do LG G2 Quanto do LG G Flex Você pode Conferir lá No target HD.net Acessando Os links Do post Desse vídeo Ou se não Direto Lá no blog Siga o target HD no twitter No arroba Target HD Eu sou Eduardo Moreira Se você quiser me seguir No twitter Pode me seguir No arroba O Eduardo Moreira Um grande abraço Para todo mundo E até a próxima